Mais um jogo da Ema em Clevelândia. E no passe de Cris, Hulk desviou. 1 a 0, Mariópolis. O São Miguel empatou quando Robert cruzou e Léo Oliveira não desperdiçou. 1 a 1. Mas no segundo tempo, falta para a Ema. E Biru fez o gol da vitória. A Ema de Mariópolis 2, São Miguel do Iguaçu 1.